Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. O diretor criativo do novo Forza Motorsport, o Chris Isaac, ele trouxe algumas informações a respeito do modo online do novo Forza Motorsport e a gente vai trocar uma ideia aqui sobre os assuntos que eu achei mais interessantes na última transmissão no site oficial do Forza. O multiplayer do novo Forza Motorsport está totalmente diferente e o diretor disse que foi investido mais na experiência do multijogador do que qualquer outro aspecto do jogo. Eu achei uma bagunça como o Chris Isaac quis explicar, então eu resolvi separar eu mesmo cada tópico aqui que eu achei mais interessante. Ele deveria ter começado pelo Qualify Series, que fica no início. A Qualify Series, da nova versão do multijogador do Forza Motorsport 2023, é uma série de eventos destinadas a novos jogadores que desejam se familiarizar com as regras e regulamento do jogo. Essa série oferece a oportunidade para os jogadores se ingressarem em um ambiente multiplayer online e calcular uma classificação inicial de piloto, ou seja, um ranking. Assim como em outros jogos que a gente conhece, o iRacing tem o iRating e o Safety Racing, eu acredito. A Seto Corsa Competizione também tem um ranking baseado na forma como você conduz o carro. Essa série de introdução tem como objetivo orientar os jogadores em relação às normas e padrões de condução no ambiente de corrida online do novo Forza Motorsport. Então, se você quer se livrar de jogadores chatos que ficam batendo, cortando caminho, apesar que se cortar caminho nesse jogo vai tomar penalidade até jogar para fora do lobby, então é só você iniciar o jogo tudo certinho, sem fazer graça. E você vai evitar jogadores trapaceiros. Depois da introdução, a gente vai ter dois tipos de multiplayer, que é o Spec Events e o Open Events. Essa tela do Spec Events do multiplayer do Novo Forza Motorsport 2023 são corridas altamente restritas que limitam os carros ao único conjunto de configuração específica para manter os veículos em igualdade de condições. Em outras palavras, todos os carros participantes de um Spec Event são ajustados e configurados de forma idêntica para criar uma experiência de corrida justa e competitiva. Essa abordagem garante que a performance dos carros sejam balanceadas, colocando mais ênfase na habilidade dos pilotos e na estratégia de corrida também. Pelo que eu entendi, a categoria GT e carros de turismo vão permanecer na Spec Series e os demais vão ficar se revezando conforme a semana, porque categoria GT a gente gosta muito no Forza Motorsport. Dá para ver que essa aba aqui é mais focada em modelos de corrida mesmo. Agora essa aba aqui é a Open Series, que é uma série aberta, onde você pode trazer qualquer carro que você tem na sua garagem, desde que ele respeite as restrições de classe. Por exemplo, a gente está agora na classe B. E se você tem qualquer carro seu na sua garagem que você configurou e ele está na classe B, você pode trazer para cá. Toda semana a gente vai ter uma classe diferente e com temática de final de semana da vida real, com treino livre, classificação e corrida. Uma coisa que assustou muitos jogadores da gringa é que quando você entra nesse modo online aqui, tudo que você faz vai ser registrado no seu ranking. Isso vai ser muito bom, porque vai separar os jogadores trapaceiros que ficam batendo dos jogadores que apenas querem andar dentro da pista. E se você não entende nada sobre o Forza Motorsport, já se inscreva no canal. Eu faço parte de uma equipe, de uma comunidade que tem muita experiência desde o Forza Motorsport 3. Então, aqui nesse canal, você vai ficar por dentro de tudo e até participar de equipes e campeonatos. Essa aqui é a aba do Ratings, que é uma coisa que a gente encontra, por exemplo, no Assetto Corsa Competizione. Você consegue avaliar, Fio, como você está se comportando no jogo. No novo Forza Motorsport, refere-se ao sistema de classificação de motorista e segurança utilizada no jogo para as corridas online. Esse sistema é utilizado para manter as corridas mais seguras, para identificar os jogadores trapaceiros. que a corrida seja mais justa e competitiva para quem quer isso no jogo. Os ratings avaliam o desempenho e o comportamento dos jogadores nas corridas, hein? Levando em considerações fatores como habilidade de direção, comportamento na pista, aderência às regras de corrida e outros aspectos relacionados à segurança e à competição. Então, o multijogador do novo Forza Motorsport vai trazer toda a imersão que a gente tem na vida real e que a gente encontra em outros simuladores. O treino livre vai ser onde você vai testar o seu carro, a questão de pneu para a corrida, a quantidade de combustível. Se você é experiente, você pode pular do treino livre para o qualify. Você pode configurar um tipo de pneu para toda vez que você fazer o qualify também. E como a gente sabe, a volta mais rápida na classificação vai determinar a sua posição no início da corrida. Lembrando que o treino livre e o qualify tem um limite antes de iniciar a corrida. E tem um novo sistema que eu gostei muito, que por exemplo, se você errou, você pode reiniciar a volta. Só que você tem que usar isso com moderação, porque se você ficar reiniciando o tempo inteiro, você pode perder o qualify ou o tempo de treino livre. Você não vai precisar dar uma volta inteira na pista para iniciar o cronômetro de volta rápida. E em todas as corridas do modo online do novo Forza Motorsport vai estar presente o sistema FRR, que a gente tem um beta lá no Motorsport 7. Só que esse novo sistema do Forza Motorsport 2023 vai ser totalmente novo, com mais de 5 mil incidentes de corridas exclusivos. A gente não vai ter mais aquele monte de pneu que fica tampando lá para o pessoal não cortar caminho, que às vezes um jogador te empurra e você bate naquilo. O mapeamento de limite da pista foi totalmente renovado, está bem mais real, então você vai poder aproveitar mais os limites de pista. E dependendo da infração de alguns jogadores, ele poderá ser expulso da sala na mesma hora. E se você entrar em uma corrida que tem um nível de simulação muito alto, então você se prepara, porque você vai ter vários tipos de composto de pneus. Você vai ter que fazer estratégia de quantidade de combustível que você vai colocar no carro, baseado na quantidade de voltas. E se caso você esquecer, você poderá ter uma pane seca. E se você escolher o composto de pneu errado, ou optar por não entrar nos boxes, você vai perder muito tempo por causa do baixo nível de aderência. Então fique de olho no HUD, para ver como é que está a saúde dos pneus, e a quantidade de combustível também. Essa aqui é a parte de configuração de corrida privada, onde você pode marcar encontros, fazer corridas simular uma corrida da vida real, fazer o que você quiser. Aqui tem configuração até de tipo de assistência, o tipo de câmera que o pessoal vai utilizar. O que você fizer aqui não vai influenciar no seu rating, tá? Então se o pessoal começa a fazer graça aqui, fazer zoeira, não tem problema. Aqui é mais um lobby para você descontrair, ou se você quiser simular uma corrida com seus amigos. A gente vai fazer muito essas corridas durante as nossas lives da Twitch. Esse aqui é o modo rivais do Forza Motorsport, onde você vem aqui para treinar e comparar suas voltas com os seus amigos. A gente vai ter modo rivais especiais, homologado, com configurações pré-definidas. Isso aqui é muito bom para os jogadores treinar, principalmente porque você consegue analisar a volta de jogadores, e olhando a telemetria também. Se você não sabe nada sobre isso, dá uma olhada nos meus vídeos de Forza Motorsport 7, de análise e treinamento. Isso aqui é muito bom. Dá até para você saber quais são os melhores carros de cada tipo de pista, que eu já ensinei no canal também. Então já se inscreva para você não perder nada. Mano, então é isso. Eu não quero me estender muito. Se você gostou, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você não perder as próximas informações do novo Forza Motorsport. Eu espero que tenha gostado e até a próxima.